Logo de cara, uma provocação. Convidada para a conferência de abertura do fórum Cidades Sustentáveis e Inclusivas, a geógrafa Maria Adélia de Souza tratou de desestimular o uso dos termos Cidades Sustentáveis ou Inclusivas, Participativas ou Saudáveis. A política adora inventar metáfora para enganar incautos. A universidade não pode aceitar metáfora como conceito. A metáfora é uma expressão de linguagem para você fantasiar sobre o real. Então como, se você olhar cidades, no mundo inteiro está cheio de pobre. Como é que as pessoas têm condição de me dizer que é conceito Cidade Sustentável? Se sustenta em que? Só se for na pobreza. Cidade inteligente. Inteligente como? Para quem? Para os empresários? Tudo bem. Mas a maioria da população da cidade é pobre, vai ser cada vez mais. Ou nós acordamos para conviver e ajudar a resolver o problema da pobreza. Estando com eles, ou a gente vai entrar naquilo que já começamos a entrar, que é a barbárie. A geógrafa falou sobre os diferentes conceitos de cidade, urbano, lugar e localidade. Ela criticou ações setoriais que não enxergam o território. O território envolve a totalidade das práticas da existência da gente. A gente tem que comer, dormir, trabalhar, estudar, ter saúde, ter tudo. E isso tem que estar perto da gente. E não está. O fórum discutiu ensino e práticas profissionais, com a preocupação de colocar os moradores das cidades em primeiro plano, como agentes das transformações urbanas. Nós tentamos trazer as pessoas para todas as fases do projeto, desde o reconhecimento do diagnóstico até ao projeto de concepção e depois também para a sua implementação. Porque só se as pessoas fizerem parte de toda esta fase, elas vão depois viver o projeto como sendo delas e não como sendo algo que o município, o governo ou um arquiteto qualquer lhes veio trazer com a sua autoridade científica. A aproximação dos professores, dos estudantes, da universidade como instituição, do espaço público e das questões da cidade, colocando o aluno e as pesquisas em campo nesse debate, é uma maneira de garantir não só a construção de cidades mais justas e democráticas, mas também aprimorar os próprios cursos, aprimorar as próprias pesquisas. O fórum foi organizado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e teve, além da palestra, duas mesas redondas. Uma das minhas linhas de pesquisa é essa questão do ensino, da questão da inovação acadêmica, inovação curricular e como que a gente pode ajudar pessoas carentes e formar novas mentalidades de atuação do arquiteto.